Boa tarde, galera! Boa tarde, pessoal! A minha franjinha, como sempre, incomodando a minha pessoa. Tô aqui no posto Sakamoto, na marginal da Dutra, em São Paulo. Vim aqui, descarreguei pela manhã em... o cabelo tá virado. Descarreguei pela manhã aqui em Guarulhos, ali, na S-Cargo, SP-Cargo, uma coisa assim. E agora, olha lá, olha quem tá lá, a minha casinha lá, me esperando. Olha aí, ó! Tá chegando um transbem aí, ó! Olha aí, passando aí atrás, ó! Botando no 12, botando fechado. Vão lá, pessoal! Lá vai, ó! E aí, eu descarreguei, vim aqui pra pegar uns pallets. Cheguei aqui, né? O caminhão já tinha ido descarregar. E aí, eu fiquei como fiquei pra ir embora vazio. Graças a Deus! Agora, eu vou dar a largada aqui, né? Olha aí! Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui pros meus patrões, pro meu querido Luciano Hang. A van, onde é um prazer comprar e trabalhar também. Aê! 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 Uhul! Chegando aí o nosso amigo, botando no 12. Eu não sei quem ele é, mas trabalha na empresa, é amigo da gente. Então, é isso, galera! Agora, eu vou pegar a duta, eu vou aproveitar pra atravessar a marginal Tietê, porque tá liberada agora pra caminhão. Então, eu vou fazer essa correria. Deixa eu dar uma mostrada aqui no posto Sakamoto. Gente, esse posto aqui, ele cobra pra gente ficar aqui. Porém, é muito bom! Tem o McDonald's ali, tem restaurante, banheiro, tem espalhado por toda parte, pátios grandes, bem organizado, cheio de segurança. Ai, deixa eu falar mais o quê? É... Tem os ajudantes ali, os chapas, ficam ali na frente. É... No que tu precisar, aqui o posto dá o apoio pra gente. É... Eu recomendo, tá? Na greve, na greve, eles pisaram na bola com os caminhoneiros, mas vamos esquecer o passado e viver o presente, né? É... Muito bom aqui, a parada aqui no posto Sakamoto. A... É cobrado por hora e... Mas é recomendável, né? É recomendável. Gente, vamos lá pegar... Passar as coordenadas ali, porque... É preciso fazer uma correria aí, porque domingo eu tenho batizado do meu afilhado e comunhão da minha filhada. Então, eu tenho que fazer esse corre. Ainda bem que os dois são irmãos, a festa é uma só. Irmãos, a festa é uma só, porque senão eu ia ter que ir numa festa e depois na outra. Meu Deus, como é que ia nas duas igrejas? Não ia dar certo, né? Ia ter que fazer uma manobra bem radical. Mas deu tudo certo. Eu também consegui descarregar a carga, que tinha dado aquele enrosco lá em Cajamar. E aí eu consegui descarregar e agora ficou tudo perfeito, gente. Deus trabalhou da maneira possível, porque eu cheguei e chegou eu e o meu amigo Ricardo lá. Ricardo não, Rodrigo. E aí ele... É... Era pra descarregar primeiro que eu, mas a minha nota liberou antes e aí ficou tudo certo, tudo chique, tudo bacanizado. Gente, um grande abraço a todos vocês. Olha lá, o nosso colega tá lá. Um grande abraço a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo curtinho, rapidinho, porque eu tenho que assolerar o carrão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar e deixar um like especial lá pra mim. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.